por fim assim como eu fiz na classificação vou gerar uma matriz de confusão pegando aqui de novo algumas variáveis para tirar algumas estatísticas vou rodar vou pegar os lotes vou pegar um lote está vendo? estou pegando lotes para avaliar no conjunto de teste agora estou pegando nomes testes aqui aqui não é muito diferente do que aconteceu lá na validação então não vou entrar muito em detalhes aqui criando as listas no caso aqui previstos e reais eu estou pegando aqui as previsões pixel a pixel por isso eu estou dando esse flatten aqui para ficar uma lista com as classificações de cada pixel da imagem para poder gerar a matriz de confusão usando essa função pronta aqui vou normalizar e gerar aqui o mapa de calor por isso eu faço essa conversão aqui data frame para poder usar a biblioteca pronta então tem muitas conversões aqui pelo fato de a gente estar usando algumas bibliotecas que você precisa converter de um formato para o outro salvo essa matriz de confusão de novo as métricas de precisão revocação em medida f agora por pixel aqui aquele resuminho classe 0 e 1 fundo e serpente reparem aqui o fundo ele tem muito mais fundo do que serpente a serpente ocupa um pedacinho só da imagem cascada está vendo 905.100 são de fundo 94.900 esse suporte que é a quantidade de pixels de fundo ou de serpente são as duas classes então a serpente em si tem um erro maior do que o fundo e aqui é a matriz de confusão já podem notar que não é uma matriz perfeita você tem erro aqui está vendo 3% aqui 1% aqui 8% aqui 88% aqui então nesse tipo de problema de segmentação você tem que tomar muito cuidado com a questão do balanceamento é um problema geralmente muito desbalanceado os objetos ocupam pequenas regiões da imagem e o fundo geralmente tem muito mais pixel e aí você tem que procurar técnicas formas de mitigar esse problema existem várias maneiras de fazer isso mas está aí terminei aqui o V5 que é segmentação semântica daqui a pouco eu começo mostrar o V6 e detecção de objetos até a próxima o V6 e 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 o V6